Tudo bem com vocês, já que a gente ia jogar Brawlhalla e já que ia tipo ganhar uma, vamos pra qual né gente, a gente vai pro esse aqui Agora bora escolher nossos personagens, e eu não tenho tanto bom assim, nossa não é pra pegar esse ou pica-pau Agora bora continuando, vou pegar esse porque ele é bravo, agora esse também porque ele é bravo, agora o ogro que eu não sou O ogro, é claro que ele dá mais dano Deixou muito um pouco, meu Deus do céu Só que isso só é uma hora Até que o ogro fica aqui Oxi Uau, vem o ogro pra cima Eu vou aumentar um pouco, só porque tá ruim Vai, vai lá gente Dá um soco nesse ogro do Shrek Vai Tá, então Boa, já ganhei uma Agora bora, agora bora ganha desse aqui Ah não, ele vai pegar só a bomba, só pra mim, bater Foi Ihhh, que boa Agora o Nix Ah não, ele se desconectou Então vai ser o bote Vem bote É não, travou Mandou que susto Por favor, vai Um quase Ah não Tome Vai perder, vai perder Não, não, sai Isso Vamos Uhul Oxe, ela era boa Que legal Vamos ver quanto dinheiro que eu ganhei Gente É isso Uhul Descei o dinheiro Agora eu ganhei o ombro de novo Ai meu Deus do céu Eu não sei onde que eu tô Tô aqui, tranquilo Relaxa Olha Esse pé trebrado Só que eu não consigo nem ganhar Dela Mas com esse aqui Acho que eu não vou Eu não vou conseguir Mas eu vou Bora então Toma Não Ah não, ele pegou Lascou Peguei Ah não Não queria Não gostei Pegar a bomba E dar na cara Dela Não gostei Agora se ela Vem Pegar É só apanhar Que susto Ai Eu podia fazer certo Eu não consigo Ah não Não era quase aquele poder Uhul Então bora de Nyx Então Nyx deixou Oh cara Ai ele é muito esperto Ficar Ficando a arma Só pra eu não pegar nenhuma Ele não deixou nem pegar a arma Oh Que chato ele Ladrão de arma Ele é um trapaceiro Ficar roubando a arma Essa é a canteja dele De ganhar Tá por isso Uhul Muito difícil Agora bora de ouro Peguei Ah não Não queria Só Poxa Na próxima Eu quero esse Oh Meu Deus É muito difícil Ganha Deu Aê Aleluia Agora não tem mais ela Finalmente Ai cara Não Não Meu Que merda Não Tá certo Se ela fala GG Eu dou uma voadora Não Ela tá ganhando 21 Não tem problema não Porque na voadora É É Eu vou Não 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 Dá Você Então vai ser o próximo personagem Eita Eita Meu Deus Esse reggae Eu não tenho Que socorro Eita Ah não Lascou pra mim Esse personagem Também é bom Lascou Eu nem sei nem ganhar dele Ih rapaz 3, 2, 1 Brawl Se ele pegasse uma tela Eu tô laçado Tome Vai Ah não Ele pegou uma tela Acho que Vou utilizar Ah não Ufa Ah não Quase Que eu achei Como Agora é o ombro Só preciso tomar muito cuidado Porque ele dá muito dano O canhão Pronto Ele quebrou minha Paga Qual é o egg Qual é o egg Oh Espeto Oh Espeto Não deixou nem pegar A arma Ah não Eu posso Peguei ele Não Isso Não Não Ele Eu sabia Que ele ia subir Na mão Agora Que sonho Que sonho Pode ver Passando Ui 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 Eita Primeiro Era pra usar Aquele Super De cima Poxa Isso Desviei Não Poxa Era pra ele Ficar perto Não sabia Não Eu não posso Deixar Não Agora Eu Claro Tá com pouca vida Não 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 posso Deixar Ah Não Quero Ai Meu Deus Ele me bateu Ai Meu Deus Ah não Lasta Ele vai ganhar O que para Ah não Mas acho que o para dele É muito bom Eu não consegui nem acertar nele Ele fica pra cima Que chato Ih Meu Deus Que susto Ah não Não vale acertar nele Isso Oh Não De nada Ele fala de vizinho Ele é uma voadora Ai Não quis falar de vizinho Não Agora Então bora Continuando Gente Acho que eu vou escolher Outra tipo Coisa É Eu vou Jogar Offline Depois Eu vou É Cop Offline Local Bora lá Eu vou escolher o giro Escolher o braço Eu tenho um giro Agora Eu quero que Eu deixe um mapa daqui Virar Eu só quero que eu rei Virar Tô Last Hard Bora lá 3, 2, 1 Brawl Não Eu pego Sim Toma Eu também Eu pego Sim Toma Ele tá fazendo como ele responde É mais um charanho Tem outra Tem outra Tem outra Tem outra Eita Mas pelo menos O que eu dei Eu não corro Não Finalmente ela me deu um gol Vem Ui Quase que ela me chegou Com o cima Ah não Isso não é mapa do pirata Não Tá vendo É mapa do pirata e aí vamos no em se tá um outro um outro 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 um outro Eu vou jogar essa espada, pegar a bomba e fazer o bala. Eita, quase! Perdeu, perdeu! Perdeu! Tome! Meu combo super! Como ela dizia! Agora é que eu passei a nossa última batalha, gente! Agora aqui! Vamos lá! Eu vou escolher o mapa! Aqui! Essa é a mulher de pirata! Pode fazer isso! Eu vou escolher! Eu tenho que ir embora! É... Eu vou fazer o final! Vai, de zero! Porque eu sei já pode! Só para não ter pariu! Agora vai! Eu sei! É a espada minha! Sim! Ui! Meu Deus do céu! Veja a outra espada que eu tô nem aí! Por que tá... É que tá muito difícil! Tome! Porque acho que ela é mais baixa! Isso! Boa! Mesmo assim como minha tenete travada! Isso! Isso! Levanta agora! Levanta! Ui! Uuuuh! Olha! Uuuuh! Olha ali! Ó! Toma! Vem de novo! Vem de novo! E aí! Vai! Se ele morrer... O vídeo acaba! Vai! Agora vai, não É, bora lá Isso, bem errei já Ah não, eu pensei que ele não Agora foi de bem Gente, espero que você tenha gostado E também Se inscreva para o vídeo de nós Ou você pode se inscrever para Brujalapate 2 Alô